Veja que legal Que jogada assim Tudo ainda bem Tudo muito bom Pode murecer Que legal Que jogada assim Tudo ainda bem Tudo muito bom Olha Que tem bem desse Olha Que tem bem desse Bem, bem, bem Que joga no mundo Na seleção Vamos fazer Na seleção Vamos fazer Que legal Que jogada assim Tudo ainda bem Tudo muito bom Pode murecer Que legal Que legal Que jogada assim Tudo ainda bem Tudo ainda bem Olha Que vive em você Olha Que vive em aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Joga em kumas Vamos fazer Vamos fazer Vamos, assim Vamos, assim Vamos, assim E o valeu que vai À nós ые O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?